Bom dia povo de Deus, nós estamos mais uma vez na presença de Deus para dar término no Salmo de número 26 com o tema a integridade nos mantém de pé. Eu quero continuar dizendo que toda a pressão contra a vida de Davi serviu para deixar claro a sua integridade mais evidente diante de Deus. O que se pode aprender sobre o caráter íntegro de Davi ou com a vida de um homem que é íntegro? Primeiro, ele tem os seus pés firmes e a sua integridade o sustenta diante dos ataques morais. Segundo, nada tem a esconder um homem íntegro e nada tem a temer. Terceiro, é o Senhor que é o seu justo juiz, pois conhece o seu coração e sabe que ela ou ele é uma pessoa justa. Em Jó capítulo 1, versículo 8, quando Satanás se apresenta diante de Deus para acusar Jó, então Deus, antes que Satanás abrisse a boca, Deus fala assim para Jó, capítulo 1 de Jó, versículo 8, E Davi aqui, nesse salmo, ele estava sofrendo injustamente nas mãos de pessoas más. E no versículo 5, ele diz, Eu aborreço a súcia de malfeitores e com exíbios não me assento. Davi estava dizendo, não passo o tempo com mentirosos, nem ando com pessoas hipócritas. Ele estava dizendo, eu não vou a reuniões de pessoas que praticam mal, eu não participo com eles, eu não vou em lugares com eles, tá? Não me assofio com eles de maneira nenhuma. E no versículo 6, ele diz, Lavo as mãos na inocência, E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Andar na presença de Deus é preciso ter uma vida santa, correta, descomprometida com as coisas do mundo, e agradável aos olhos de Deus. E isso Davi fazia, Davi caminhava, Davi se apresentava diante de Deus com louvores e adoração. É isso que Davi está dizendo, Eu sou um homem inocente, por isso ando na tua presença, e não tenho sido uma pessoa má, eu sou um homem puro do coração. Então Davi era uma pessoa que se apresentava diante de Deus e falava, Senhor, sonda o meu coração, Porque o Senhor sabe que eu sou uma pessoa justa e correta diante de ti. E no versículo 7, ele fala assim, Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Davi era um homem que desfrutava da presença de Deus em adoração e cânticos. Vivemos em tempos que precisamos nos aproximar de Deus e desfrutar da presença de Deus. É preciso você reservar um tempo para Deus. Sabemos que o dia nem bem amanhã já está escurecendo, quem sabe você passe o dia trabalhando na correria, mas reserve um tempo para estar na presença de Deus. Para isso temos que ter um coração quebrantado, sem ódio, sem rancor, um coração cheio de amor e um coração perdoador. E no versículo 8, Davi fala assim, Amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Davi se alegrava quando ia na casa do Senhor. E ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é alegria para nós, se apresentarmos diante de Deus, pois ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos. E ele então, ele quer que nós nos aproximamos dele em oração e cânticos em nome do Senhor Jesus. Amém? E no versículo 9, 10 e 11, Davi fala assim, Homens sem Deus são manipuladores pelo sistema mundano, são manipulados, na verdade, pelos sistemas mundanos, tá? E levados a cometer coisas terríveis, crimes, prostituição e tantas outras coisas. São essas pessoas que não estão diante de Deus. Por isso que praticam coisas ruins. Mas o Senhor sabe separar o joio do trigo. Ele conhece os homens justos e os injustos. Deus sabe quem são as ovelhas e quem são os lobos, tá? Então, vamos nos apresentarmos diante de Deus com integridade e sermos verdadeiramente pessoas corretas, pessoas justas e íntegras diante do Senhor. Amém? E Davi termina o Salmo dizendo, O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Ele está dizendo, Aconteça o que acontecer, eu continuo de pé. A minha integridade me faz andar de cabeça erguida e não vivo caindo e escorregando. Amém? Então, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa íntegra e não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. O que importa é o que o Senhor tem visto diante dos seus olhos. Você sendo uma pessoa correta e justa. Amém? E assim como ele testemunhou de Jó, ele vai testemunhar de você em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essas palavras? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai, eu oro, Pai, por essas pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, que o Senhor, Pai, que é o justo juiz, Pai, possa ir de encontro, Pai, a elas, Pai, e dar vitórias, Pai, que elas possam, Pai, sair vitoriosas, Pai, quem sabe, dessas afrontas que estão vivendo. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, peço a Ti, alcança cada vida em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra em nome de Jesus.